A novinha tem o dom Faz a jogadinha, mordendo a boquinha Faz a jogadinha, mordendo a boquinha Faz a jogadinha, mordendo a boquinha Pois cria, olha pra mim, joga o cabelo Quebra sem ter medo Tô interessado em saber o gosto do seu beijo Na movimentação, a novinha tem o dom Não sei essa pra faixa rosa Faz a jogadinha, mordendo a boquinha Pois cria Não sei essa pra faixa preta Faz a jogadinha, mordendo a boquinha Pois cria Na movimentação, a novinha tem o dom Faz a jogadinha, mordendo a boquinha 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 Pois cria, olha pra mim, joga o cabelo Quebra sem ter medo Tô interessado em saber o gosto do seu beijo Faz a jogadinha, mordendo a boquinha Obrigado.